Mulheres, atenção, mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no presídio de Paranaíba. Alex Santos. E três mulheres de 30, 42 e 49 anos foram presas em flagrante na manhã do último domingo, por volta das nove e meia, tentando entrar com drogas no estabelecimento penal aqui de Paranaíba, na zona leste da cidade. Os policiais penais localizaram cocaína e maconha escondidas nas sandálias rastreirinhas das autoras. Após revista pessoal de rotina no estabelecimento, os policiais penais localizaram 80 gramas de cocaína na sandália da autora de 42 anos, além também de 350 gramas de maconha no calçado da mulher de 30 anos. As autoras não revelaram o destinatário da droga. E essa tática de camuflagem da droga compactada nas rasteirinhas acabou chamando a atenção da polícia militar, que decidiu então averiguar um veículo suspeito estacionado em frente ao presídio. No carro também foi localizado um par de sandálias com forte odor de droga, sendo 169 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína compactadas no calçado. A mulher de 39 anos acabou assumindo ser a dona da droga, mas acabou desvinculando a condutora do veículo de envolvimento no tráfico, pois disse que ela não sabia de nada. As autoras receberam voz de prisão e foram encaminhadas até a delegacia da cidade e agora responderão pelo crime de tráfico de drogas.